Olá pessoal, oi família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu vou dar sequência nas atividades do link lição de casa para as crianças do primeiro ano. Só que prestem atenção, fiquem juntinhos porque hoje tem atividade para as crianças e para a família também, para os pais, para os avós, tá? Eu vou começar, gente, com Ciências Humanas, hoje História. No link vocês vão perceber que tem esta atividade, que vai pedir para as crianças observarem esses brinquedos aqui. Como eu sempre faço, gente, daqui eu ampliei, redesenhei e colei num papel mais grosso, mais firmezinho. Aí você vai pedir para a criança observar que brinquedos você está vendo aqui. Ela vai falar, você conhece todos? Aí o que eu fiz? Eu trouxe alguns brinquedos que na sala de aula a gente faz assim, do papel a gente vai para o real. Então aqui, olha, o ursinho que aparece lá, o peão que provavelmente ela não conhece, o monta-monta e a bola, tá? Aí você vai pedir para a criança trazer os brinquedos que ela tem, os brinquedos que ela gosta e aí você vai ter uma conversa com essa criança, uma conversa bem saudável para vocês resgatarem os brinquedos que ela gosta, os brinquedos que você brincava no passado, tá? E tudo isso, olha, você vai anotar no caderno. Você pode anotar em lista, fazer uma lista dos brinquedos ou de sentimentos, porque é a memória emotiva que os brinquedos trazem para as crianças e para a gente também, para os adultos. Aí você vai perguntar, esse brinquedo, por exemplo, você ganhou, como que você adquiriu? Aí a criança vai conversar a respeito desse brinquedo. Que material é? Como brinca? Também é importante, gente, porque o brinquedo ele traz uma brincadeira. Aí você vai perguntar para ela como brinca, por exemplo, a corda, que é um brinquedo bem legal, como brinca com a corda, se ela tem uma corda em casa, se o papai ou a mamãe, alguém da família tem. E você vai explorando a bola, por exemplo. A bola é um brinquedo que percorre o tempo, né? E ela tem vários usos. A gente pode brincar de várias maneiras com a bola. Eu tive, meu papai teve, meu vovô teve. E para ilustrar essa memória afetiva, eu sempre levo para a escola os brinquedos que eu brincava. A peteca, né? Que é do meu tempo, pode ser do vovô, pode ser do papai. A gente quer um brinquedo muito legal da minha época e hoje em dia já não tem mais. Mas aí você pode estar pesquisando na internet como se brinca com o peão. É bem curioso para a criança, mais ainda, né? Porque ela não conhece. E aí, olha, jogo da velha. Toda essa conversa, gente, que vocês vão ter com a criança, vocês vão registrar no caderno, tá? E vão perguntar também para o vovô, para a vovó, que pode existir alguns brinquedos que também a gente ainda não conhece. Se você conhecer algum brinquedo bem diferente, fotografa, manda para a gente, tá? E vamos agora, gente, para a atividade de língua portuguesa. E como sugestão da língua portuguesa, esta semana, as adivinhas. Só que esta adivinha aqui é diferente o que é o que é e é com as letras, as iniciais das letras. Você vai encontrar no link assim, você pode imprimir ou você pode estar refazendo no caderno, certo? E como eu sempre faço, eu amplio, eu peguei uma das adivinhas e coloco assim, porque na sala de aula a gente faz isso, a gente amplia para atingir todas as crianças. E olha, coloquei num papelão para ficar bem durinho. E você vai conversar com a criança sobre essa adivinha. Essas letras vão aparecer em todas as palavras aqui. A única coisa é você vai mudar a primeira letra. A primeira letra. Então vamos lá? O que é o que é? Com B é de se comer. Então você vai colocar a letra B aqui. Que palavra vai formar? A criança vai ler bala. Aí a segunda. Com S é de se ficar. Se eu colocar o S aqui, fala. Outra adivinha para a criança. Depois com F é de se dizer. Vai colocar o F aqui, a fala. E por último com M é de se carregar. Você vai colocar o M. Já está aqui bem explícito. M, mala. Então a criança vai fazer essa observação. Você pode fazer em todas as outras adivinhas. Você pode preencher todas e reescrever no caderno. Estas são as sugestões de hoje. Não se esqueçam de registrar tudo no caderninho, tá bom? E mantendo a higiene pessoal, gente. Continuem lavando bem as mãozinhas antes das refeições, quando tocam nos brinquedos, tá? Usar a máscara se for sair de casa. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.